Mestres do Universo Salvando Eternity Desenho que serve de continuação para aquele desenho clássico dos anos 80 que eu tanto adorava e eu amava aquele desenho, nossa senhora Estreou na Netflix com o Kevin Smith Showrunner Eu adoro o Kevin Smith, nem sempre ele acerta, com certeza Mas aqui ele acertou e ele é meio carismático Eu gostei dele como pessoa Uma coisa que pode ser um problema nessa série nova é que, tipo, assume o papel de continuação e manda ver, saca? Ele não perde muito tempo apresentando como é que estavam as coisas que era cada personagem, não Você tem que ir pegando isso conforme você assiste Então uma pessoa que vai assistir direto aqui não sei como essa pessoa vai conseguir acompanhar a história Se foi o seu caso, comenta aí, me diz como é que foi Por enquanto só lançaram cinco episódios que eles chamam de parte 1 Eu odeio história de parte 1 de temporada Ou lança temporada ou não lança temporada Fico doido Mas eu tenho que admitir que no final do quinto episódio dessa parte 1 Fica um cliffhanger que, meu irmão Pra quem é fã, é muito fácil embarcar na onda da coisa aqui Logo no primeiro episódio, a magia Meio que desaparece de eterna, assim Ela quase some de vez E nessa ameaça de sumir de vez O planeta vai pro saco e aí o universo vai pro saco também Porque tem essa fonte de magia que segura tudo funcionando, digamos assim E aí pra resolver a treta, rivais têm que se unir Mas engana-se você se você acha que He-Man e Esqueleto vão se unir E engana-se você porque Pelo menos nessa primeira parte aqui de cinco episódios A série procura desenvolver o protagonismo de outros personagens Perceba que He-Man não tá no título da série Isso dá pra perceber a diferença aqui As principais personagens que são desenvolvidas aqui são a Tila e a Maligna E por coisas que eu não vou contar aqui, que eu não quero dar mais da história do que eu já dei Elas acabam embarcando nessa jornada de tentar salvar a magia Mas como todo bom road movie, digamos assim É meio que uma jornada de redenção, elas precisam aprender coisas novas Elas precisam aprender a baixar suas guardas emocionais Porque elas estão emocionalmente feridas E também precisam trabalhar com perdão Ao mesmo tempo a série consegue explorar um pouco mais De Eternia, da sociedade de Eternia Como o planeta funciona organizavelmente Saca? Isso foi interessante de ver A locais variados, a terrenos diferentes Uma exploração geográfica diferente aqui que eu gostei Mas falando do fato do He-Man não ser o protagonista da série Ele não é o protagonista, mas isso não diminui a imagem dele Pelo contrário Um, porque ele tem sim um papel vital na trama E dois, o que a história faz com ele aqui Eleva ele como um personagem, como um herói Como alguém de boa índole a quem você deve se inspirar Em quem você deve se inspirar, né? Essa série exalta muito mais o espírito do He-Man A índole dele do que a força física E tudo que ele pode fazer com os músculos O importante dessa série é assim como a animação nova da She-Ra fez também Não vai nada contra a original Respeita toda a iconografia do original O que essa série faz é procurar levar aquele universo Aquele lore pra frente Em vez daquela repetição procedural, saca? Era muito repetido o desenho de antigamente Saca? Tinha o vilão da vez O He-Man derrotava, ficava tudo lindo Repetia, repetia, repetia Não que eu achasse ruim Mas esse aqui conta mais uma história Mais polida, digamos assim Isso tudo acaba aumentando o escopo da história, saca? E até a seriedade do que eles estão lidando É verdade que nessa série ela depende muito de exposição barata Ou seja, a gente precisa, como espectador Entender algumas informações pra acompanhar a história E quando o personagem só para pra despejar essa informação Numa conversa que não faz muito sentido Não parece natural Isso acontece um pouco demais aqui Mas ainda tem aquela sensação de quem tá na história Evolui, aprende, tem um arco narrativo mesmo As ações têm consequências E não só um episódio seguinte que vai meio que repetir a fórmula Mesmo assim ainda mantém o humor bastante inocente De antes, saca? Que tem muito trocadilho aqui Aí depende se você gosta desse tipo de humor A animação em si desse desenho ficou com o estúdio Powerhouse Que fez aquele anime de Cassilvane pra Netflix E, putz, aí é uma melhora muito grande, né, cara? Eternia tá lindo, os personagens estão com o visual incrível Eu gosto que o Adam, quando ele transforma em meio O Adam é um cara, tipo, magro, normal Quando ele transforma, ele vira montanha de músculos Ao contrário do passado, que ele só ganha um bronze E essas diferençazinhas, você vê em todo mundo, saca? A produção do antigo era muito destralizada Era pra ajudar a vender uma linha nova de brinquedos Então, todo mundo era muito parecido Trocava, tipo, a cor do cabelo, coisa assim, saca? Aqui não Cada um é uma pessoa individual Com formatos diferentes Também tem boas cenas de luta aqui Com bom ritmo As cenas dinâmicas de ação de lutas Têm bom ritmo E, tipo, animação desenhada especificamente pra aquela cena, saca? Não era aquela repetição de frames que o desenho original tinha Que era pra fazer uma coisa bem industrializada Produz, produz mesmo Tecnicamente, esse desenho aqui é uma melhoria narrativa imersiva Bem grande comparado com o anterior Eu vi legendado, não vi dublado E o elenco de voz original Que é muito bom A Sarah Michelle Gellar, que era Buffy Faz a Tila E ela é muito conflitada com algumas emoções De se sentir deixada de lado, coisa assim Não vou falar mais que isso Mas ela deixa isso passar pela voz Você tem o Leah Cunningham Que é o Davos do Game of Thrones Fazendo o mentor E ele tem a impostação na voz mesmo Pra parecer alguém mais velho, mais experiente Mas, ainda assim, assertivo Você tem o Chris Wood fazendo He-Man E você tem o Mark Hamill Nosso Luke Skywalker Fazendo a voz do esqueleto Mark Hamill, que tem um trabalho de voz na indústria Fantástico Ele fez as vozes do Coringa E tudo que é animação em videogame Ele é muito bom E sim, a voz dele de esqueleto Parece bastante com o jeito que ele faz o Coringa Mas encaixa com o esqueleto Verdade é essa Mas minha favorita aqui foi a Lina Heave Que era a Cersei do Game of Thrones Ela faz a Maligna Assim como a Cersei Ela consegue carregar aquela arrogância na voz Aquela imponência Mas ela não deixa sentimentos de verdade passarem batidos Não é que ela não sente Ela só tem dificuldades de lidar com aquilo Você percebe isso na voz da Lina Heave Aliás, eu falei Mark Hamill Que era o Coringa, né? O Kevin Coroy Que fez a voz do Batman na animação Também está nesse desenho Vocês conseguem identificar quem é? Um destaque muito grande aqui da série É a trilha sonora Que é a do Bear McCreary Que eleva todos os momentos, saca? Uma trilha sonora pra fazer isso Realçar os momentos Ele faz isso com muita vontade aqui E eu vou só dar um exemplo Do que esse cara já fez God of War Esse último God of War A trilha dele O cara é bom, né? A trilha é tão boa Que compensa alguns momentos, saca? Tem momentos que os acontecimentos São um pouco rápidos demais Pro meu gosto Mas a trilha faz a coisa Ser tão mais emocionantemente Emocionalmente impactante pra gente Que compensa algumas falhas Então, no final das contas Achei uma boa continuação De uma série tão nostálgica Tô amada Pela qual tenho tanto carinho E tem um potencial enorme Pra segunda parte Esse cliffhanger que eu falei Nossa, o que pode acontecer Nessa segunda parte Pode ser muito incrível Pode ser uma desgraça também Mas eu vou botar fé A gente conhece um pouco mais Sobre os personagens individualmente Mas como pessoas A gente se sente mais próximo deles Alguns coadjuvantes ganham importância Que então todos os envolvidos Parecem ter mais importância Mais peso Uma história mais interessante De se acompanhar Enaltece o seu grande herói Com certeza Enobrece ele E procura tratar de temas mais humanos Procura evoluir a franquia E assim mostra que A força está em autossuperação Em companheirismo Em aprendizado E não só em músculos Tem um documentário na Netflix Eu já fiz até um vídeo dele Que é A Força de Grayskull Que conta a história De como o He-Man Foi criado ali de brinquedos Desenhos antigos Outros desenhos que existiram É muito legal de assistir Se você é fã de He-Man Procure esse documentário Para assistir Vai por mim